O povo de Deus nós estamos direto da Basílica Nossa Senhora, Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, você que está em casa é convidado a ir preparando o seu coração para a Missa Solene que segue às 15 horas aqui da Catedral Basílica, presidida pelo nosso arcebispo Dom José Antônio Peruso e também com a presença de muitos sacerdotes de forma representativa, é verdade, nós em Curitiba estamos com a bandeira vermelha portando tudo muito limitado, mas pela TV Evangelizar nós estamos na sua casa, a programação foi intensa, desde as 9 horas da manhã, estamos transmitindo a passagem que Dom Peruso fez nos hospitais, depois é claro a Missa às 7h30, Missa às 12h, o Experiência de Deus e nós estamos pelos meios de comunicação pela TV chegando à sua casa, obrigado por você estar nos acolhendo, derrama teu amor aqui, cantemos juntos e o segundo de nós ao Espírito, para bem celebrarmos este Pentecoste, este Corpus Christi Senhor eu quero obedecer a tua voz, derrama o teu Espírito sobre todos nós, Senhor eu quero obedecer a tua voz, derrama o teu Espírito sobre todos nós, Senhor eu quero obedecer a tua voz, eu quero obedecer a tua voz, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, fazer chover sobre nós, água viva Derrama o Teu amor aqui, derrama o Teu amor aqui Vai chover sobre nós, água-viva Segura, eu quero obedecer A Tua voz Derrama o Teu Espírito Sobre todos nós Senhor, eu quero mergulhar Me comprometer Me troca na intimidade Do Teu coração, derrama em nós Tua opção Derrama o Teu amor aqui, derrama o Teu amor aqui Vai chover sobre nós, água-viva Derrama o Teu amor aqui, derrama o Teu amor aqui Vai chover sobre nós, água-viva Derrama o Teu amor aqui, derrama o Teu amor aqui Vai chover sobre nós, água-viva Derrama o Teu amor aqui, derrama o Teu amor aqui Vai chover sobre nós, água-viva Uma igreja renovada Uma igreja renovada Derrama o Teu amor aqui, derrama o Teu amor aqui Vai chover sobre nós, água-viva Derrama o Teu amor aqui, derrama o Teu amor aqui Vai chover sobre nós, água-viva Derrama o Teu amor aqui, derrama o Teu amor aqui Vai chover sobre nós, água-viva Derrama o Teu amor aqui, derrama o Teu amor aqui Vai chover sobre nós, água-viva Filhos queridos, nós caminhamos muito com a Arquidiocese de Curitiba Você sabe que nas últimas lives do ano passado, esse ano Foram 570 toneladas de alimento Na última live que fizemos, Compromisso de Amor Que foi dentro da Quaresma, próximo da Páscoa Nós arrecadamos com a sua ajuda Mais de 100 toneladas Por isso, gostaria de mostrar agora Os alimentos, as cestas básicas Que foram destinadas à Arquidiocese de Curitiba Acompanhe A live solidária, um compromisso de amor Arrecadou 260 toneladas de alimentos Das quais 57.740 quilos foram entregues a oito pastorais da Arquidiocese de Curitiba Com 1.539.151 habitantes de 21 municípios A Arquidiocese contou com a contribuição para se manter servindo em caridade a toda a comunidade As entregas foram feitas à Pastoral da Criança, Pastoral da Pessoa Idosa, Pastoral da Saúde, Pastoral da Sobriedade, Pastoral do Povo de Rua, Pastoral da AIDS, Pastoral Afro e Pastoral do Migrante Que recebeu 7 toneladas, 740 quilos de alimentos A Pastoral do Migrante acolhe, dá um suporte em todas as dificuldades deles, mas principalmente a alimentação, né? Nesse tempo difícil de crise Já para a Pastoral da Pessoa Idosa, da qual o Padre Reginaldo Manzotti é embaixador Foram entregues 17 toneladas em duas etapas É importantíssimo esse olhar caridoso, afetuoso e solidário com a pessoa idosa A Pastoral da Criança também foi beneficiada Por meio da instituição, milhares de famílias puderam receber as cestas básicas Além de kits de higiene e álcool em gel Ao todo, quase 16 toneladas de doações foram direcionadas para a instituição O pedido é diário de alimentos nesse momento de pandemia Onde muitas famílias perderam suas rendas, seus empregos A gente receber aqui da obra Evangelizar 600 cestas básicas São mais 600 famílias que terão alimento em suas mesas A pandemia de coronavírus criou uma crise de saúde, mas também humanitária e financeira em todo o mundo Muita gente perdeu a renda e não tem mais condição de pagar as contas ou de colocar comida na mesa Em alguns casos, nem mesmo a mesa existe mais Porque as pessoas tiveram que ir para a rua E com a ajuda de voluntários, a campanha também foi Voluntários da Pastoral do Povo de Rua, que recebeu 1.500 quilos de alimentos, prepararam as marmitas Porque eu aprendi com meu pai, que quando a gente faz alguma coisa ao próximo, é a Deus que a gente está fazendo Então esse é meu foco E os alimentos preparados com o tempero do amor foram entregues para pessoas em situação de rua Na Praça Tiradentes, no centro de Curitiba Essa doação é muito grande para mim, está me ajudando muito, mata a minha fome Tantas doações só foram possíveis porque, de fato, milhares de pessoas assumiram um compromisso Que vai muito além de fazer a entrega de alimentos em pontos de arrecadação Foram pessoas que olharam para o próximo, que entenderam as dificuldades vividas em sociedade E assumiram um verdadeiro compromisso de amor Obrigado Jesus, porque o gesto de amaz é doado Querido povo de Deus, como você viu na reportagem 260 toneladas arrecadadas, para ser mais preciso, na última live E quase 58 toneladas de alimento foram destinadas à arquidiocese de Curitiba Oito pastorais, a pessoa idosa, criança, AIDS, povo da rua, saúde, sobriedade, afro, migrante Sem falar nos outros estados que receberam, certamente, talvez, não sei o que você está me acompanhando Nós estamos na Catedral Basílica, na Solenidade de Corpus Christi Todos os anos são milhares de pessoas Antes da pandemia, mais de 100 mil pessoas estavam aqui Para fazermos o tapete, celebrarmos e depois a procissão Estamos no segundo ano de pandemia E tudo está sendo feito para que essa data marque a sua vida E exaltar Jesus Eucarístico Aqui preside a missa, já chegou entre nós, Dom José Antônio Peruso Saudando os concelebrantes, que são representantes das regiões episcopais e dos setores pastorais O parco da Catedral Basílica Padre Marcos Honório E todos os sacerdotes representativamente Portanto, daqui a pouco, às 15 horas, começamos a Santa Missa Mas a mensagem do Senhor é mais amor O mundo está precisando de amor Nós estamos vivendo de forma muito polarizada O amor deu lugar O motivo do isolamento A fixarmos nosso olhar nos defeitos Nas imperfeições E isso tem causado um grande mal Que tal pedirmos a Deus neste dia Mais amor Por favor Mais amor Cante comigo O motivo do isolamento Destruí as minhas armas Desarmei meu coração Então por que fazer a guerra se eu posso pedir perdão? Ainda é tempo de pensar Recomeçar e consertar e consertar os erros do passado Tirar da vida o preconceito Tirar da vida o preconceito Que eu posso abraçar Mais amor Por favor Por favor Mais amor Por favor Mais amor Por favor Mais amor Por favor Tire da vida o preconceito Não vou julgar Não vou julgar Eu não sou perfeito Cansei de ver o mundo sofrer Eu vou amar em vez de bater Na hora em que eu resolvi olhar para o lado E com vergonha decidir mudar Por que mudar Por que mandar somente a mão Se na verdade eu posso abraçar Mais amor Por favor Mais amor Por favor Mais amor Por favor Mais amor Por favor Por favor Mais amor Mais amor Mais amor Que o amor seja uma constante Pois foi nisso que o Senhor nos identificou Nisso sabereis que sois meus discípulos Amai-vos uns aos outros Assim como eu vos amei Vamos nos alegrar um pouco? Hoje é tempo de louvar a Deus Você já avisou o seu amigo? Esta é a missa oficial da Arquidiocese de Curitiba Pela TV Evangelizar, Rádio Evangelizar, Aplicativos e Youtube Pra todo o Brasil Aplicativos e Youtube pra todo o Brasil Hoje é tempo de louvar a Deus Cante lá comigo, você que está em casa Hoje é tempo de louvar a Deus Em nós agora habita o teu Espírito Então é só cantar E a Cristo exaltar E sua glória encherá este lugar Vem cantar Hoje é tempo de louvar a Deus Em nós agora habita o teu Espírito Então é só cantar E a Cristo exaltar E a Cristo exaltar E sua glória encherá este lugar Vem cantar, sim, vem cantar Vem louvar, sim, vem louvar Vem louvar, sim, vem louvar Louve a Deus Nós estamos no Corpus Christi Solenidade do Corpo e Sangue do Senhor Em meio dos louvores Em meio dos louvores Deus abita Deus abita É seu prazer cumprir o que nos diz Então é só cantar E a Cristo exaltar E sua glória encherá este lugar Vem cantar, sim, vem, 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 O dia foi interno e está sendo de louvor a Nosso Senhor. E tem uma música que eu gosto muito, pedi e recebereis. Nós começamos com a transmissão, o bispo, nosso arcebispo, passando pelos hospitais. Tivemos a missa das sete e meia, ao meio-dia. Temos a missa solene agora, às dezenove horas, eu espero você pela TV, pelo aplicativo, pelo YouTube Padre Manzotti, na quarta, quinta eucarística. Pedindo, clamando, Senhor, reveste-nos das armas da fé. Reveste-nos das armas da fé e, por intercessão de São Bento, livrai-nos do mal. A grande arma da fé que o Senhor nos dá hoje, claro, Jesus eucarístico, Santíssimo Sacramento do altar. Mas é o santo nome de Jesus. Não por acaso foi dito, ao nome de Jesus, todo joelho se dobra. No céu, na terra, nos infernos. E toda língua proclama que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. O Santíssimo Nome de Jesus não foi escolhido por Nossa Senhora, nem por São José. Próprio Deus disse, o nome do meu filho será Eixoá, Jesus. Filhos, que alegria para nós católicos celebrarmos o corpo e o sangue de Jesus. Dádiva das dádivas, bênção das bênçãos, que está alcance para todos nós. E esse mesmo Jesus nos disse, pedi e recebereis. Essa música você encontra no Spotify, baixe no Spotify. Você a encontra no YouTube, Manzotti Vivo. Pedi e recebereis. É forte. Canta comigo. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz, pedi e recebereis. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz, pedi e recebereis. Quando a boca de Deus declarar milagres neste lugar. Quando a boca de Deus declarar milagres neste lugar. Seu orar, seu clamar, não resistirão ao poder de meu Deus. Seu orar, seu clamar, seu clamar, não resistirão ao poder de meu Deus. Seu orar, seu clamar, as muralhas Não resistirão ao poder de meu Deus Nenhum mal irá resistir Os mares irão se abrir Quando a boca de Deus declarar Milagres neste lugar Seu orar, seu clamar, as muralhas Não resistirão ao poder de meu Deus Seu orar, seu clamar, as muralhas Não resistirão ao poder de meu Deus Seu orar, seu clamar, as muralhas Não resistirão ao poder de meu Deus Seu orar, seu clamar, as muralhas Não resistirão ao poder de meu Deus Seu orar, seu clamar, as muralhas Não resistirão ao poder de meu Deus Seu orar, seu clamar, as muralhas Não resistirão ao poder de meu Deus Foi o próprio Senhor que disse Pedi e recebereis Procurai e achareis Batei e a porta vos será aberta Ele prometeu e Ele cumpri Filhos queridos Estamos num ano atípico Como todas as dioceses, cidades, paróquias E nós estamos tentando E procurando através dessas transmissões Fazer com que você celebre Com que você, inclusive, mande as suas intenções Você pode ligar agora 0 operadora 41 3221 6060 E as pessoas irão te atender Moças e rapazes Nossos atendentes A sua intenção neste Corpus Christi 0 operadora 41 3221 6060 Qual o seu pedido de oração? É claro Todos nós pedimos pelo fim da pandemia Todos nós pedimos para todas as pessoas Que estão nos hospitais Foi por isso que nosso arcebispo hoje Passou com o Santíssimo já em frente A oito hospitais Representando toda essa situação difícil Limite com que estamos passando É um grande apelo ao Senhor Que cesse essa pandemia A Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento Que interceda Para que tenhamos esperança e paz Qual a sua intenção? 0 operadora 41 3221 6060 Para bem celebrarmos Já estamos próximos da Santa Missa Abrazai-nos de amor Senhor Abrazai-nos com teu Espírito Para que possamos cada vez mais e melhor Rezarmos Contemplarmos o mistério Do teu corpo E do teu sangue Mas desde já Diga comigo Graças e louvores Se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento No final da Missa Nosso arcebispo irá de carro Percorrer Onde anos anteriores Mais de 100 mil pessoas estavam Fazendo tapetes na madrugada De forma silenciosa De forma reservada E cumprindo todos os requisitos Irá passar com o Santíssimo Lembrando que passará na sua vida Porque o Senhor quer passar na nossa história E quer nos inflamar De amor Dá-nos Senhor Um verdadeiro coração adorador Dá-nos Senhor Um verdadeiro coração adorador A Jesus Eucarístico Avise um amigo ou uma amiga Para que participe desta Missa Somene Que começa em poucos minutos Se a noite escura chegar E a inquietude brotar Eu quero estar perto de Ti Lança em mim teu olhar Faz o teu sopro chegar É teu Espírito em mim Invade o meu ser Com o teu querer Santo Espírito Invade o meu ser Refaz meu viver Santo Espírito Dá-me uma nova unção Uma porção redobrada De bênção Senhor Dá-me uma nova unção Uma porção redobrada De bênção Senhor Faz minha alma Faz minha alma arder Faz minha alma arder Com teu santo Espírito Abraçai-me de amor Dá-me uma nova unção Abraçai-me de amor Dá-me uma nova unção Faz minha alma arder Faz minha alma arder Cante Para bem celebrarmos a Eucaristia Dá-me uma nova unção Dá-me uma nova unção Uma porção redobrada De bênção Senhor Dá-me uma nova unção Uma porção redobrada De bênção Senhor Faz minha alma arder Faz minha alma arder Com teu santo Espírito Abraçai-me de amor Dá-me uma nova unção Faz minha alma arder Com teu santo Espírito Abrazai-me de amor Dá-me uma nova unção Faz minha alma arder Com teu santo Espírito Abrazai-me de amor